Menos barreiras para a exportação de carne de frango e de açúcar do Brasil. Esse foi o pedido feito pelo presidente Michel Temer durante o encontro com o presidente da China, Xi Jinping. Em maio de 2017, o governo chinês impôs uma taxa extra de 40% sobre as importações de açúcar do Brasil, o que resultou numa alíquota de 90%. Com a medida, as exportações brasileiras do produto para a China caíram 86%. O Brasil, que em 2016 enviou 2,5 milhões de toneladas de açúcar para os chineses, mandou, em 2017, 334 mil toneladas. Em junho deste ano, o governo chinês também passou a aplicar taxa extra à carne de frango brasileira. A medida varia de 18,8% a 38,4% sobre o valor das importações, a depender da empresa. E abrange frango in natura, inteiro ou em partes. Atualmente, a China é destino de 10% das exportações brasileiras de frango, o que equivale a 800 milhões de dólares por ano. O volume exportado cresceu, em média, 20% ao ano nos últimos cinco anos. O presidente brasileiro também falou sobre a abertura do mercado chinês para a soja processada. Nós exportamos muita soja para a China, mas soja em grão. E o que nós queremos é, e ressaltei isso ao presidente Xi Jinping, mandar os elementos processados, ou seja, óleo de soja e farelo de soja, o que naturalmente permite a industrialização no nosso país. E ele recebeu muito bem essas ideias. Concordou, vai mandar os técnicos examinarem. Eu mencionei também a questão das concessões, privatizações que nós estamos fazendo no país, dos investimentos chineses lá, já existentes, e de outros que ele disse que vai colaborar muito para investir bastante lá. Ferrovia também presente? Igualmente, ferrovias, portos, aeroportos, linhas de transmissão e agora distribuidoras de energia. O ministro da Agricultura disse que a ideia é aumentar as trocas comerciais com os chineses. O presidente Xi Jinping, sim, disse que vai tratar esses assuntos colocados pelo presidente Temer como prioridade. E quer ampliar o mercado, falou também em questão de protecionismo. E os dois países têm mercados bastante livres entre eles.